Música Essa votação é uma votação que precisa de nove votos favoráveis, nove votos favoráveis, para que possa ser feito o convênio. Se não tiver nove votos favoráveis, não se pode fazer o convênio e não se pode, obviamente, se realizar o evento. Eu gostaria, presidente, saber se na plateia, se está aqui a senhora que é presidenta da Associação Arte Criança. Não sei se ela está. A presidenta da Associação Arte Criança, sequer nem o prefeito, mandou uma planilha dos serviços que tem que ser pagos pela quantia de 324 mil reais. Fora, I, 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 Fora, dessas crianças que aqui estão, é o dia das crianças, meu vereador, é do que são quem tem que ter vocês, comemora, é o dia de vocês. O projeto está neste momento em votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se levante. Quem for contrário se levante, quem for contrário se levante, quem for contrário se levante.